Então, a hora que o Thiago entra nessa posição aqui, cara, é muito difícil do que? O que incomoda? Não ter a mão para poder sair. Porque como ele fecha esse pé aqui no quadril, qualquer movimento que eu fizer, mesmo que eu tire esse pé, ele tem esse para esticar, para derrubar a gente. Então, fica um negócio muito incômodo lá. E esse braço eu não tenho o que fazer porque ele está preso, tá? E a hora que eu vou tentar tirar aqui, é a hora que ele estica. Então, é uma posição aqui muito justa, tá? É legal praticar bastante. É uma posição justa que a gente fica preso aqui, a mercer dele lá, entendeu? E a hora que ele gira de barriga para baixo, ainda mais dominando o braço, tá? A gente não consegue mais, não tem como empurrar ele. Principalmente quando ele vira o quadril para cima, tá? Então, é uma posição bem legal para vocês treinarem. E aí 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 Tchau, tchau.